Aleluia, abra comigo 2 Samuel O tema da mensagem dessa noite é Homem, pegue a sua espada Homem, pegue a sua espada 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 Você que não gosta de ser exortado Que fica tristinho quando alguém puxa a sua orelha Ou chama a sua atenção, dá chance Eu estou te dando uma chance de ir embora Depois você é culpado Depois de você ouvir, você é responsável 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, diz assim Na época da primavera No tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas Para as guerras O rei Davi enviou Joabe E com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá Entretanto Davi permaneceu em Jerusalém Um dia após o almoço Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco E foi passear no terraço do Palácio Real Do terraço avistou uma mulher que banhava-se E notou que era uma mulher muito bonita Davi desejou saber quem era aquela mulher Ao que lhe informaram O nome dela é Betseba Fira de Elian A esposa de Urias Teu servo é teu Então Davi mandou que trouxessem a ela E teve relações sexuais com ela Que havia concluído a tradicional ato de purificação Em função do ciclo menstrual Depois ela retornou para sua casa Passando algum tempo A mulher descobriu que havia engravidado E mandou um recado a Davi Contando-lhe Eis que estou grave Vamos orar? Senhor Tua palavra Tua palavra é uma espada Ela corta Uma faca Uma espada de dois cortes Dois lados Dois gumes E ela corta Quem prega E corta quem ouve Mas a gente acredita Senhor Que a tua espada Tem que vir com óleo Porque senão Ela não corta Ela machuca E nós não queremos ser machucados Pela tua palavra Nós queremos ser cortados Queremos ser Que o Senhor faça uma cirurgia Queremos que o Senhor Tire o que tem que tirar E coloque o que tem que colocar Por isso nos submetemos Ao teu espírito E a tua palavra Em nome de Jesus Também Uma das coisas que eu amo na Bíblia É que ela não esconde A humanidade de ninguém Ela deixa bem claro A humanidade de todos os homens Ela deixa bem claro Os pecados De todos os homens A não ser um Que era 100% homem 100% Deus Jesus Que não pecou Tirando ele Todos os homens pecaram Estão os relatos na Bíblia Todos pecaram E Davi É um homem Que a gente conhece Como o Rei Davi Um homem que matou Gigante E um homem conhecido Na Bíblia Quando um homem Segundo o coração de Deus Então Ninguém melhor do que Davi Para dizer que é um homem de Deus Ok Mas mesmo sendo um homem de Deus E aqui Já era rei Já era um gi do rei Não era aqui Antes de se converter Nada Ele já conhecia o Deus Israel E mesmo conhecendo o Deus Israel Ele tropeça E tropeça Na minha opinião De uma forma Bem tropeçada Ele tropeça bem É tipo assim Davi não sabe pecar Mas quando ele peca Ele peca Ele peca pecando mesmo Ele peca Se é para pecar Vamos pecar direito E ele tropeçou Despencou E você Entendeu o texto Que ele Estava em casa No terraço E ele Olhou e viu Uma mulher se banhando E a mulher Era muito bonita E ele Como o rei Mandou chamar Aquela mulher interessante Ela era esposa De um soldado De Davi Enquanto o soldado De Davi Estava na guerra Ele estava saindo Com a esposa Do soldado E isso Não sei você Uma falta de caráter Uma falta de hombridade Uma falta de fidelidade Uma falta de um monte de coisa Eu acho que Davi Faltou bastante coisa Aqui para ele E Mas eu acho Que é importante E a Bíblia É muito sábia Deixando O erro Desses homens Como um sinal Como um sinalizador Não para a gente Cair Para a gente Não cair Esses sinalizadores Não foram para assim Olha É assim que Davi fez Faz também Não Davi fez isso Cuidado É como uma placa De sinalização Dizendo Pegue a esquerda Não a direita A direita você cai A esquerda você não cai Então tudo que está na Bíblia A Bíblia fala Que ela foi inspirada E ela é boa Para exortar Corrigir Ensinar Então tudo que está Escrito é bom Então mesmo o erro De Davi Colocado aqui É bom Porque aponta Para mim Para você Opa Se Davi Um homem segundo O coração de Deus Tropeçou desta forma Eu não estou Inzento De cair Da mesma forma Ou pior Logo Por que que ele caiu E a Bíblia Vai nos deixar Algumas coisas Aqui interessantes Para a gente Não seguir esse caminho Davi Interessante Ele não acordou Pela manhã Dizendo assim Vou adulterar Ninguém faz isso Ninguém faz isso Acorda pela manhã É hoje que eu É hoje que eu Cheiro cocaína É hoje que eu vou Matar um É não Você vai Você vai nutrindo Sentimentos Ou vai deixando De fazer coisas Um hábito É sempre substituído Por outro hábito E você vai deixando Algumas coisas Naturalmente Quando você perceber Você já está praticando Pensando E fazendo coisas Que você não queria fazer Então Só guarde isso Ninguém acorda Decidido A fazer o que Davi fez Davi Não Subiu no terraço Uma vez na vida Davi talvez Talvez já tinha subido E talvez já tinha até visto Aquela mulher se banhando Então É Não foi uma coisa momentânea Davi Ele não foi Para uma boate Ele estava em casa Ele não foi Para Para Naitson Ele não Ele não foi Ele estava em casa É Ele não estava Embriagado Ele não estava Desviado Estava em casa E olhando assim Aparentemente Qual foi o pecado De Davi Por que que ele Onde ele tropeçou Por que que levou ele Mas o grande detalhe É que a Bíblia diz Que aquele tempo Era um tempo Em que os reis Iam Para a guerra E Davi era o que Rei Então Era primavera Era o tempo Em que os reis Iam para a guerra E Davi era um rei E estava onde Em casa Então o grande problema Não é ficar em casa O grande problema Não é tirar a sonequinha Da tarde Porque Davi Tirou a sonequinha Da tarde Não tem problema Nenhum subir No terraço do palácio O problema É fazer isso Em época de guerra O problema É fazer coisas Em épocas e estações Que não devem ser feitas mais O problema É sair do tempo Do cronômetro de Deus O problema É sair do trilho De Deus Pessoas pedem assim Homens pedem Deus abençoa os meus caminhos Essa oração Não é sábia A oração sábia é Me mostra o teu tempo E o teu caminho Para que eu ande nele Porque Deus não vai abençoar O seu caminho Os caminhos dele Já são abençoados Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele O mais ele fará Então entrega o teu caminho Anda no dele Então o princípio É O erro de Davi É estar fora Da estação Da guerra O que que Paulo diz Aos coríntios Meninos Fazem coisa De menino Homens Fazem coisa De homens Quando eu era menino O que que Paulo diz Quando eu era menino Quando eu era menino Eu fazia coisa de Menino Tem algum problema Menino fazer coisa de menino Tem algum problema Dormir um sonequinho Às três da tarde No terraço Tem algum problema Ficar em casa Não O problema é fora do tempo Então menino Faz coisa de menino As vezes eu estou Num restaurante Não sei se você já passou Vergonha com seu filho Eu já passei com a minha filha Eu sempre olhava Aquelas crianças birrentas Que sapateia E grita E rola no chão Eu dizia assim Mas se fosse meu filho Alguém já pensou isso? Levanta a mão Confessa o pecado Não, todo mundo Não é? Mas se fosse Há meia hora lá em casa Uma foto de educação Eu falava isso Até a minha fazer A minha fez isso No shopping Na praça de alimentação Todo mundo olhou E eu sei O que eles estavam pensando Exatamente O que eu pensava E eu pegava Todo mundo olhando E quanto mais eu apertava Mais gritava Tive que levar pro banheiro Ver coelhinho Ver coelhinho é uma história Disciplinar, né? Corrigir Mas não na frente dos outros E aí eu tava Aquela loucura E aí eu lembro Que as pessoas Faziam assim Olhavam Faziam assim Meu Deus Não paravam Meia hora Tentando acalmar E gritava E rolava Aí tu segurava Sabe a criança Quando ela derrete No corpo Ela sai Ela se eslarga Assim Vai se largar Aquela coisa E E agora Eu passei por isso Então agora O meu coração Tem misericórdia Dos pais que passam Então as vezes Eu tô em algum lugar E a mãe tá lá O pai tá lá E eu falo Parece criança, né? Por quê? Porque é criança A criança tá ali gritando Chorando Porque é criança Bebê um ano Dois anos É criança Não tem noção ainda Que aquilo ali É lógico Que tem que corrigir Tem que Mas enquanto não aprender É criança E criança faz coisa de Criança As vezes tem que Eu vejo Comendo num restaurante Cai um prato A criança derruba um prato O pai já Ai meu Deus Eu falo Coisa de criança Parece criança Fazendo coisa de criança Aí o pai ri, né? Alivia, né? Ai é, criança, né? É isso mesmo, pai É criança Porque criança faz coisa de criança E Paulo diz Quando eu era menino Eu fazia coisa de menino Só que agora Eu não sou mais menino Paulo tá dizendo Agora eu não posso mais fazer coisa de menino E essa comparação de menino E adulto Tem duas conotações E eu quero trabalhar Eu quero falar das duas A primeira É espiritual Paulo tá dizendo O menino espiritual Faz coisa de menino espiritual Ele não sabe Ele troca os pés pelas mãos Ele não conhece as escrituras Ele tá aprendendo Ele tá aprendendo a falar Ele não sabe Ele não tem noção Ele ainda O caráter não foi transformado Ele é uma criança Ai quando ele cresce espiritualmente Ele fica maduro Ele não disputa por qualquer coisa mais Ele tá no lugar dele Ele sabe quem ele é Ele tem um chamado Ele não precisa mais provar nada pra ninguém Só que Essa é uma conotação espiritual Sem a conotação natural Qual é natural? Que menino faz coisa de menino E que homem faz coisa de homem O problema É a gente ficar agindo Em época de guerra Como se não houvesse guerra Nós vemos Vimos na televisão agora Dois adolescentes Entrar numa escola E desferir tiros E matar alguns adolescentes E a gente fica assim Meu Deus Por que isso? Aí você vai ver o histórico dos meninos Faltou um pai Faltou a mãe Faltou a estrutura familiar E a gente tá dizendo Ai Que coisa horrível Coisa horrível Aconteceu lá em Suzano Poderia ter acontecido aqui Por que? Nós estamos brincando Em tempo de guerra O diabo tá sapateando Em cima dos nossos filhos E a gente tá achando legal A gente acha bonitinho A gente acha legalzinho Meu irmão No Brasil A idade média de maturidade De um homem É 48 anos Com 48 anos Os homens estão amadurecendo Com o Brasil Uma vergonha Marmanjões de 35, 40 anos Bebês gigantes Que não assumem O seu lugar na guerra Ou você acha Que o diabo Tá brincando Com sua filha Ele tá assim Brincando de diabo Então eu e você Nós temos que entender Uma coisa Escute Não haverá Compaixão Da parte Da tropa inimiga Não existe compaixão Do lado do inimigo E então O posicionamento De Davi Era um só Pega a espada E vai pra guerra Porque era Tempo de guerra Quanto estão entendendo Não tem problema Passar uma ou duas horas Na frente da TV Ou jogando videogame Ou vendo série Na Netflix Ou no celular Desde que você tenha Doze anos Aleluia Não tem problema Ficar jogando videogame Dois horas por dia Não tem problema nenhum Você ficar na Netflix Chegar em casa Todo dia no sofá Ligar o sofá Ligar a televisão E ficar ali Desde que você tenha Doze, onze anos de idade E as tarefas As escolas já estão feitas Porque se as tarefas Não estão feitas Tem que fazer as tarefas Primeiro Não tem problema nenhum Nenhum A gente brincar De ser crente Desde que tenha onze anos E vai pra escola Indo Lá a gente vai desenhar O problema É continuar Com essa postura De menino Já numa posição De rei E você Que tem família Vou te dar uma palavra Você é rei Do seu exército A sua esposa e você Formam um exército A sua esposa Você e seus filhos Formam um exército Mirim Mas é um exército E os soldados Olha que interessante O texto diz Que Joabe Foi pra guerra Com o exército E ganhou Sabe Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos ganhando Guerras lá fora E estamos perdendo Guerras aqui dentro Estamos ganhando Guerra lá O salário está aumentando A profissão está indo Eu estou falando Três idiomas Eu estou estudando Teologia Estamos crescendo Lá fora Estamos expandindo A largas tendas Olha a minha reputação Meus amigos Eu estou crescendo Em todas as áreas Uau Mas estamos perdendo Dentro Davi ganhou a guerra Fora Mas perdeu dentro Namã Era um general De guerra Com uma postura Extremamente honrosa Conhecido E aclamado Por muitos Tinha nome Sobrenome Só que na mãe Era leproso Ele chegava em casa Tirava a roupa A mulher via a lepra dele Os filhos vinham a lepra dele O problema Repito Não é Fazer as coisas De menino Desde que você seja menino Eu entendo Um novo na fé Que chega pra mim E pergunta Pastor Eu estou com raiva Do fulano Eu estava orando Deu vontade de bater nele Fui lá bater nele Bati nele Eu vou dizer Estava orando Deu vontade de bater nele Fui lá bater nele É Eu vou entender Desde que tenho Três meses de fé Desde que não entendeu Nada ainda do evangelho Não entendeu O que está segundo lado da face Não aprendeu ainda Mas eu não vou compreender Se isso vim do Fabiano Se isso vim de alguém Que tem Um tempo com Deus Uma maturidade Então É compreensível Agora não é compreensível E me perdoe Me perdoe As nossas mulheres Os nossos soldados Estão desesperados Muitas das esposas nossas Estão indo pra guerra Sozinhas Mulheres Chamam a minha esposa Pra conversar E falam Eu estou orando E nada muda O meu marido Não se posiciona Está no terraço Olhando coisas Que não tem que ver Escute Tudo que a gente faz No mundo espiritual Tem Colheita E tudo que a gente faz No mundo natural também Tudo Davi teve uma colheita Nasceu um menino A mulher ficou grávida Teve que matar o cara Mandou matar o Urias Um problema A Bíblia fala Que um abismo Chama outro abismo O que aconteceu Quando ele Caiu com aquela mulher Gravidou Ele teve que resolver Uma mentira Cobrindo a outra E um abismo Chama o outro Enquanto você não interromper Esse ciclo É um buraco Chamando o outro Enquanto você não parar Talvez chamar a sua esposa E dizer Vem cá amor Eu quero abrir A minha vida Eu tenho errado Contigo aqui Eu preciso tapar Esse buraco Porque um buraco Está chamando o outro E eu não quero morrer Eu não quero perder A minha família Eu não quero perder A guerra dentro de casa Eu prefiro Me humilhar aqui Para não ser derrubado Pelo diabo lá Eu me inclino Diante de Deus Mas eu não perco Para o diabo Criança faz coisa De criança Reis fazem coisas De rei A Bíblia fala Em Apocalipse 1 Seis que ele nos constituiu Reino e sacerdotes Para servir seu Deus e Pai Ele nos constituiu Reino Tem versões que falam Ele nos constituiu Reis e sacerdotes Deus não te fez Com uma mentalidade De escravo E nem de menino Ele te fez Com uma mentalidade De rei De filho de rei Só que para isso Você tem que se posicionar No lugar que Deus Colocou você Para se posicionar Ninguém vai colocar Uma espada na sua mão Você tem que pegar Sua espada Ninguém Vai colocar Uma espada na sua mão Escute Em nome de Jesus A vida inteira Talvez seu pai E sua mãe Fez tudo para você E isso atrapalha você Muitos homens São atrapalhados Exatamente por isso Sabe o que aconteceu Com uma geração Para outra Sabe por que Que essa geração O pastor Juscelio Fala que é a geração Neymar É só beliscar Que cai É só Olha aqui Tu errou Cai Chora Sai da igreja Não pode Não pode chamar atenção Porque aí fica magoadinho Uma geração Fraquinha Uma geração Que não tem Não levanta Não assume as coisas É O que O que tem acontecido É que a geração Dos nossos pais E muitos que estão aqui Homens Com seus 40, 50, 60 anos De idade Muitos de nós aqui Passamos dificuldade Nossos pais Botaram a gente Trabalhar na roça Com 11, 12 anos Ensinaram a gente A valorizar Se a gente Ai se eu trazia Uma borracha Da escola Que não era minha A vara Comia De quem é essa borracha Devolve Devolve E a gente Foi ensinado Debaixo Alguns até De uma certa opressão Mas os nossos pais Botaram inchada Na nossa mão Botaram a gente Trabalhar Fez a gente correr E hoje Muitos que estão aqui Nessa idade Conquistaram Cresceram na vida Sabe por quê? Porque quando era pequeno Não foi feito tudo Para eles Eles tiveram que enfrentar A vida E hoje Se perde um emprego Aqui Vai atrás De outro emprego Aqui Se fechou a porta Aqui Vai lá Não tem medo De enfrentar a vida Só que nós Estamos cometendo Um erro Nós não queremos Que os nossos filhos Passem pelas mesmas Dificuldades Que a gente E tirando Eles Das dificuldades Que nós Passamos Nós sem querer Estamos tirando O que nos fez Ser o que somos hoje O pastor Luciano Subirá Contra um testemunho Interessante Ele fala Que o filho dele Foi morar fora Ganhou uma bolsa de estudo Em outro país E ele estava estudando fora E ele falou Olha filho Eu vou te dar tanto de dinheiro É o que eu vou mandar Para você por mês Então Ele queria casar O Guri tinha 18 anos Falou pai Eu quero casar Então eu vou te ensinar Antes de casar A lidar com finança Nunca gaste mais Do que você ganha Tá bom pai Aí foi o primeiro mês Tranquilo Segundo mês Tranquilo Terceiro mês Faltava três dias Para acabar o mês O menino liga Então pai Então pai Você já sabe Então pai Então pai Fala filho Então pai Sabe aquele dinheiro Que o pai manda Para o mês Sim filho É Assim ó Seu pai Pode adiantar Três dias para mim Porque falta três dias Para acabar o mês E acabou aqui Não filho Não posso te mandar Por que pai O pai não tem Não tem Tá na conta Tem dinheiro Mas eu não posso te mandar Porque eu preciso te ensinar Aquilo E vou honrar a palavra Que eu dei Mas pai O pai não entendeu O assunto é sério Eu tô sem comida Eu não tomei café E tô sem almoço E eu não vou jantar Porque eu não tenho dinheiro Então jejua Ô pai Mas é só três dias Então é só três dias Jejua Ele tava forjando no filho Um caráter Irmãos Ele esperou Passar os três dias Pra contar pra esposa Você já sabe Porque se você conta antes Meu irmão Ela dá um jeito De mandar dinheiro Por que coração de mãe Meu irmão Aí depois de três dias Ele chegou pra esposa E falou Nosso filho fez um jejum De três dias Espiritual Aí a esposa assim É amor Nossa Nossa filha de Deus É verdade Só que dessa vez Eu dei uma encorajada nele É você encorajou ele Você é um encorajador Né É mas vou encorajado Um pouco diferente E ele contou a história A mulher Quando se debateu Normal Muito normal Só que depois Ele teve uma conversa Anos depois com o filho O filho disse Pai aquele dia Aquele dia tu me ensinou Pra vida Pra vida Que eu tenho que ser Um homem Que honro O que eu tenho Não o que eu não tenho Sabe o que está faltando Pra mim e pra você? Crescer E muitos de nós Não tivemos um pai Que nos ajudou a crescer Mas eu quero profetizar Em nome de Jesus Todo Josué Tem um Moisés Eu quero profetizar Que essa geração de Josué Que está levantando Deus vai levantar também Moisés Homens mais maduros Homens que passaram Que não vão arregar com a gente Vão chamar a gente no canto Vão pegar a gente na orelha E vão chamar de moleque Se for preciso Esses dias eu estava conversando Com o irmão Não está aqui Aleluia Então posso falar? E o meu assunto Foi sério Ao ponto De ele ficar nervoso E quando ele ficou nervoso Eu me levantei De onde eu estava Fui perto dele Botei a mão na cara dele E falou Tu deixa de ser moleque Porque se tu for moleque Eu pego a cinta Estou falando de irmão na fé Meu filho na fé Gente que eu cuido Pastorei há muito tempo Tenho liberdade pra fazer isso Deixa de ser moleque Tu tem uma família Seu irresponsável Vou te ajudar agora A próxima vez Eu não te ajudo Pastor que dureza Meu irmão Só quem ama Corrige Só quem ama Corrige Só quem ama Sabe o que eu fiz? Levanta Ele levantou Meio tenso Vou dar um abraço aqui Dei um beijo nele Falei eu te amo Eu te amo muito Ao ponto de ser duro contigo Arriscando Que tu nem congregue Mais comigo Mas pelo menos Tu vai saber Que alguém te ama E que alguém Falou a verdade Pra você Sabe o que Que está faltando Pra mim E pra você Como homens Se posicionar Homem Você é rei No seu lar No seu chamado Deus chamou você Pra ser sacerdote Não se distraia Não fique No terraço Davi era um homem Segundo o coração De Deus Mas não estava Fazendo o que Era pra ser feito Ele perdeu O espírito De guerra Perdeu a vontade De congregar Congregar é bênção Mas é guerra Tem irmãos Que falam assim Ah não Não preciso ir na igreja E aí os filhos Vão esfriando Aí você Ah não Porque congregar É guerra Congregar é ferro Com ferro se afiando Vim pra igreja Andar com os irmãos Irmão A igreja é igual Arca de Noé É cheio de bicho Fede Mas é o único lugar Que tem salvação No dilúvio E a gente fica assim Ah eu não sei Eu não me movimento Cuidado Você pode estar perdendo O espírito de guerra E perdendo o espírito de guerra Daqui a pouco Você vai estar no terraço E sem perceber Aqui O pastor José Me falou sobre isso Sem perceber Você vai estar Vulnerável Sem perceber O erro de Davi Não foi ficar em casa O erro de Davi Foi ficar em casa Em época que não era Pra ficar em casa Pastor qual o problema De jogar videogame? Nenhuma Pode jogar videogame Desde que a guerra Esteja ganha Desde que você Esteja com as suas Atribuições de homem Desde que você Esteja suprindo Já supriu A tua esposa Está suprida Teus filhos Estão supridos Você já Estudou as escrituras Você já Cumpriu Você já está Amém 100% Então vai jogar videogame Pastor Eu ainda não sou O marido que eu quero ser Então não vai jogar videogame Então sai da frente Daquela desgraça Da televisão Você entra no carro E mete pretinho Básico E solta umas musiquinhas Tudo quanto é tipo O seu filho está ouvindo Depois pergunta E aí você quer que ele cante Lindo, lindo és Aí você fala Filho, canta aquele hino Ele vai dizer Não, eu vou cantar A música da Anitta Irmãos, as crianças Que sobem aqui No Ministério Infantil Elas cantam as músicas Que vocês ouvem No carro Na casa de vocês Então saiba Que eu sei O que você ouve Ah, eu queria tanto Ver meu filho adorador Você é um adorador? Porque os filhos fazem O que vem os pais fazendo Como você trata Sua esposa? É assim que seu filho Vai tratar a esposa dele Como que você honra? Você fala mal De lideranças De todo quanto é tipo Na sua casa Seu filho vai crescer Achando que é normal E vai atrair maldição Para a vida dele Seus filhos Sua esposa Irmãos Tem coisas que você Tem que saber Mas sua esposa Não tem que saber As vezes você tem que Proteger a sua esposa Ela é mais frágil Ela não vai compreender As vezes Alguém fala mal Da sua família Da sua casa Da sua esposa Você vai lá Ah, fulano falou mal de você Pra que? Você já sabe Guarda isso Só vai machucar Como você está entendendo? Você está em guerra Você distraia Irmãos Eu jogo futebolzinho Todo sábado Jogo não Eu dou show Todo domingo É três gols Os irmãos Deixam Não tem problema Jogar futebol Mas um dia Num sábado à tarde Que tiver o futebol E a sua esposa Dizendo assim Amor Eu queria tanto Ficar contigo Hoje à tarde Deixa de ser burro A bola está picando Tu vai lá chutar Com um bando de Cabeludo Um bando de homens Não Meus irmãos Jogar bola A bola picou Dentro de casa Chuta em casa Diga aleluia Ai, ai Não Não Eu marquei Eu vou honrar O meu compromisso Não tem problema Jogar bola Irmãos Só que se você perceber Que é o único dia Que o seu filho tem Para sair com você Larga o futebol Porque a prioridade Não é o seu lazer Você está em guerra A prioridade Não é lazer A prioridade Não é lazer Eu não estou dizendo Que você não pode ter lazer Eu estou dizendo Que a sua prioridade Não é lazer Eu estou falando Por testemunho próprio Eu perdi o meu casamento Em 2002 Porque era Era janeiro 48 graus A minha esposa dizia assim Amor Vamos para a praia Eu tenho futebol Eu fui negligenciando a minha casa Negligenciando a guerra Brincando de ser crente Brincando de ser marido Brincando de ser pai Tive que tomar no meio Deus veio e me corrigiu Permitiu 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 dores Assim como permitiu Na vida de Davi Meu irmão Ele te ama E se você Negligenciar A espada Eu tenho uma palavra Não é de benção Nem de maldição Mas bíblica Se você Negligenciar A espada Corre um grande risco De você ter colheitas Duras Duras como Davi teve Mas pastor Eu não entendi O que aconteceu Escute o que o senhor Está falando Você está negligenciando O que não deveria Negligenciar Você é rei Da sua casa Você é rei Dos seus filhos Você é rei Então não é tempo De subir em terraço Pastor Os meus filhos Estão casados Todos eles E eu estou resolvido Então essa guerra Já está ganha Vai para o terraço Porque se você Estiver no terraço Com a guerra Já ganha E você fez a sua parte Pode ter certeza Os seus olhos Serão protegidos Perdeu o ânimo De trabalhar De orar De servir Quantas pessoas Que perderam o ânimo De servir Não servem mais A igreja Não servem mais Os irmãos Meu irmão Essas coisas Nos protegem Quando a gente Está servindo os outros Deus está protegendo A nossa vida Não perca o ânimo De servir Não perca o ânimo De ajudar alguém Não perca o ânimo De ser benção Na vida de alguém Não perde o ânimo De guerrear Pessoas que Perderam o ânimo Davi ganhou a guerra Fora mas perdeu dentro Depois de dormir Não tem problema Dormir Quando você dorme Em tempo de guerra Você sacrifica Todo o seu exército No exército Tem uma função Chamada sentinela Sentinela É uma posição Em que o soldado Fica Guarnecendo Um quartel Escute Aquele sentinela Ele está com um fuzil Por duas horas Intervalo de quatro horas De sono Ele está com um fuzil Por duas horas Aquelas duas horas Pode ser dia 31 de dezembro Das dez À meia noite Pode ser O horário Não importa Mas ele está De sentinela É o lugar dele É a hora dele Naquele momento Naquele momento Ele é a maior autoridade Naquele lugar Nem general tem a autoridade Que ele tem Ele é inviolável E ele está ali Com um fuzil Atento Por que ele está atento Meu irmão A questão Não é alguém vir Mata ele Roubar o fuzil A questão É que ele está Guarnecendo Não é só a vida dele Ele está guarnecendo Todo um quartel A sua retaguarda Os colegas De turno dele Estão dormindo Então enquanto Os colegas de turno Estão dormindo Ele está atento E aí ele fala assim Ah quer saber Vou dar uma dormidinha E aí ele dá Uma sentadinha Uma encostadinha Para dormir O grande problema É que quando você Está neste lugar de guerra E você dorme Toda tropa Pode ser assassinada Toda família Pode ser destruída Porque você resolveu Sentar Na hora de não sentar Porque nós resolvemos Brincar de ser crente Ai pastor Ouvir música do mundo Meu irmão Deus quer que você Chegue num ponto Que você só busque Coisa que edifica A sua vida E edifica a sua casa E edifica o seu espírito Para desse negocinho Ah isso aqui Eu não acho pecado Para Busca Deus Ouve o Espírito Santo Que ele vai levar você A um lugar de santidade A um lugar que ele quer Quando um menino Na fé Chega para mim E fala Pastor Eu estou em dúvida Se eu ouço música do mundo Ou se eu não ouço Eu entendo Aconselho Oriento Com toda 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 compaixão E amor Que eu posso ter Mas é inadmissível Um homem maduro Na fé Que conhece As escrituras Que anda com Deus Ficar com duvidazinha Não, não tem duvidazinha Ou você está na guerra Ou você está na guerra Por que que com 18 anos O soldado pode ser soldado Não pode ser com 17 Um mínimo de maturidade Para pegar um fuzil na mão Eu acho que tem que rever Esse número Servir com 38 E a gente recebe No quartel É um extrato da sociedade Um monte de moleque Um monte de moleque Moleque de 18 anos Com barba na cara E eu vou dizer Me perdoe A culpa não é a maioria deles não É na sua retaguarda Porque quem tem que forjar Eles são os nós Os pais Somos nós Que vamos dar destino E vamos encorajar E vamos lapidar E provar É o pai que prova o filho É o pai que coloca ele na forja Quantos entendem? Sentinela não pode dormir Escuta o que eu vou dizer Guarde essa frase Se você dormir Enquanto você estiver na guerra No terraço A sua família pode ser sacrificada Vou repetir Enquanto você dormir Enquanto você parar de fazer O que você não devia parar de fazer A sua família pode ser sacrificada Meu irmão Eu vou dizer uma coisa pra você Eu vou falar algo meu particular Às vezes passa Uma semana Uma semana e alguns dias E eu relaxo no jejum Eu dou uma relaxada Ah, na menta Benção Glória a Deus Vou ministrar fora E aí eu dou uma relaxada Aí eu sinto Que a guerra continua Eu sinto Que a minha espada Começou a sair da minha mão Eu sinto Que eu estou desguarnecido Aí eu olho pra minha casa Minha casa está dormindo Tranquila Achando que eu estou No meu lugar de sentinela E eu não estou mais Aí eu pego a minha espada De novo Abro um jejum Vou pro meu quarto Abro a Bíblia E falo Deus, eu estou em guerra ainda Eu estou em guerra Manda os teus anjos Meu irmão E aí Tu acha que o Senhor Não manda os anjos? Ele manda Mas manda pra aquele Que está em guerra Deixa eu dizer uma coisa pra você Se você não quiser entrar na guerra Só tem uma solução Você perde ou ganha Porque a guerra Todo mundo tem que entrar A diferença é Ou você assume a guerra Ou não assume Se você não assumir É nocaute Ele vai te bater Até dizer chega Mas se você assumir a guerra A Bíblia fala Que a guerra pertence ao Senhor O príncipe da paz Se você entrar na guerra Eu tenho certeza Que o Senhor Entra junto com você na guerra Experimente Eu quero te encorajar Em nome de Jesus Experimente Experimente Semana que vem Tire dois dias de jejum Sequentes ou individuais Abra sua Bíblia Nesse período Vá pro seu quarto Tire meia hora Só Quinze minutos Com a Bíblia E com o Espírito Santo Escute Observe Como Deus vai mostrar Coisas dentro da sua casa Que você não está vendo Porque você vai começar A ver o que você precisa ver Quando você negligencia Essas coisas Você vê o que você Não precisava ver Davi Viu o que não precisava ver Se ele estivesse na guerra Ele viria O que fosse necessário Para ver Tem coisas Tem chaves No seu filho Na sua filha Que você precisa virar E você não está virando Daqui a pouco o mundo Vai vir virar É você que tem que virar Essa chave Eu não posso dormir Em tempo de guerra Domingo aqui Eu fiz um ato Com a minha filha Aqui na igreja Ela fez quinze anos Meu irmão Eu não vou esperar Um menino De quinze anos Vim e dar um anel Para ela Eu não vou esperar O mundo dizer Que ela é especial Ela é especial Para mim Ah, mas eu não tenho dinheiro Parcela Vai lá Compra uma aliança Para sua filha Irmão, escute Qual o sacrifício Que vale você ter Na sua casa Saudável E eu poderia dizer Não Mas eu já gastei Com não sei o que Eu tenho que trocar Os pneus do carro Os pneus do carro Uma vez eu fui Numa casa Vou contar um testemunho Eu fui numa casa Que estavam separando O casal estava separando Isso faz oito anos Mais ou menos Ou mais Eu cheguei numa casa O casal estava separando A mulher estava no quarto Chorando E o homem estava na sala Jogando videogame Com um amigo E eu cheguei Eu e minha esposa Minha esposa foi para o quarto Com a mulher E eu fiquei na sala Esperando ele parar De jogar videogame E ele disse Pastor Só um pouquinho Só um pouquinho Já Eu O italiano que habita em mim Já veio Eu só segurei ele E eu só esperando Ele se tocou O amigo dele se tocou Ah, vou embora Depois eu volto aí O clima ficou ruim Não falei nada Saiu, ficou ele Ele desligou o videogame Pois é, pastor Ah, estou com uma luta Qual a sua luta? Ah, minha luta é a seguinte Minha esposa Minha esposa não Ah, sexualmente Nada As coisas estão difíceis Não, mas está difícil mesmo Realmente está bem difícil aqui as coisas É, pastor Por que o senhor percebeu alguma coisa? Percebi Percebi que tu tem 13 anos de idade Percebi que tu é moleque Eu percebi Por que que não te impediram de casar com essa menina E tirar ela da casa dos pais Eu percebi que tu não tem noção Do que tu fez Eu percebi Que um videogame desse aqui Tu quer que eu continue? Tu quer que eu te ajude? Falei, quero Pode tirar da tomada Pode dar ali pra mim Ou eu vou quebrar Ou eu vou ofertar pra uma criança Porque uma criança quer esse videogame O pastor, será? Será? Não Ou eu Não falo mais nada a partir de agora Tá bom Pegou um saco No mercado Chorando É, eu paguei caro A parcela ainda está pra Paga as parcelas Eu ainda vendi Vendi e dei o dinheiro pra ele ainda É porque eu fiquei com misericórdia das parcelas Eu ainda vendi E dei o dinheiro Tá aqui o dinheiro Paga as parcelas Quer saber a notícia? Estão divorciados há oito anos Acabou um casamento Acabou uma família Porque alguém que era pra estar na guerra não estava Eu só queria que você entendesse Aqueles dois meninos lá de Suzano Tinha um rei Tinha um rei sobre eles Que não se posicionou Pode ter certeza Teve um rei Algum rei dormiu no terraço Se não, não aconteceria A Bíblia fala Ensina a criança no caminho Que ela não vai se desviar Se a Bíblia diz Não é mentira Algum rei Que era pra estar ensinando no caminho Estava no terraço Algum rei Que era pra estar sentado A mesa com os filhos Estava sentado numa mesa Que não era pra sentar Escute que eu vou dizer pra você O problema não é sentar na mesa de bar O problema é que Sentar na mesa de bar Você não vai estar exercendo O teu sacerdócio em casa Escute Você tem um lugar em Deus Não deixe o diabo roubar Algum rei falhou E as consequências foram grandes Porque a espada não se apartou Da família de Davi O menino morreu Davi fez luto Tudo isso Sumo, te amo Ele perdeu o espírito da guerra Ele perdeu o desejo de guerrear Sabe qual é a minha vontade? Eu quero que você saia daqui hoje Dizendo assim Eu vou Comer a Bíblia Eu vou fazer alguma coisa Eu quero que você saia daqui Decidido a pegar a espada Eu não quero que você saia daqui perfeito Porque você não é Mas eu quero que você saia daqui inteligente Percebendo que o caminho Que Davi trilhou Você não vai trilhar Eu quero que você saia daqui decidido Decidido A pegar a espada Pastor, mas faz tempo que eu não manuseio Pega a espada na mão O Senhor vai te dar habilidades Para lidar com ela Ele vai trazer Revelação necessária Para você Escute Deus vai fazer você ver O que você precisa ver Você vai ver o que precisa ver Tem chaves Na sua esposa Que é só você que vira Tem lugares Na sua esposa Que só você homem Pode virar Pastora Minha esposa está depressiva Angustiada Minha esposa perdeu o espírito de vida Ela não quer mais saber Te congregar Observa Talvez foi você Que estava no terraço Então é fácil Sai do terraço Sai do sono Sai do soninho Levanta E começa Pastor, mas eu não sinto vontade Irmão Eu quero saber Um ser humano Que sente prazer em jejuar Me mostra um Que eu vou beatificar Vou consagrar querubim E vou botar uma asa nas costas E vou mandar voar Não existe um Que goste de jejuar Ler a bíblia Buscar Não Não Você tem que abrir mão De whatsapp Você tem que abrir mão De filmezinha Tem que abrir mão De coisinha Tem que abrir mão Porque criança Fica com os brinquedinhos Na mão e não solta A minha filha Ela foi no mar E ela começou a encher a mão De aquelas conchinhas Aquelas pequenininhas Marisquinho Marisquinho Aquela marisquinha Encheu Encheu de marisquinho Aí surgiu uma estrela do mar Ela Ai A estrela do mar Pai Como é que eu faço? Com a mão cheia de marisquinho Larga os marisquinhos Marisquinho tem milhões Estrela é uma Mas ela é uma criança Ela não entendeu Ela ficou com os marisquinhos Dela na mão E a gente está ali Com os marisquinhos Nosso Com as nossas Ai É a minha vida É o meu negócio É o meu futebolzinho É o meu videogame É a tua espada É o teu exército É a tua família É a tua esposa São os teus filhos É a tua empresa São os teus amigos É o teu ministério É o teu chamado É a tua vocação É o teu legado É isso sim Que tem importância Na tua vida E na minha Larga as conchinhas Em nome de Jesus Pastor Eu já dormi no terraço Eu já vi a mulher E eu já Já nasceu o filho O que que eu faço? Abra comigo Salmo 51 Não durma Você não é mais menino Você é um homem de Deus Se ele confiou Soldados aos seus cuidados É porque você pode Vou repetir Se ele confiou Soldados aos seus cuidados É porque você pode Deus te deu filhos Ele confiou Soldados aos seus cuidados Aleluia Cara, pensa O seu filho A sua filha É algo que Deus te deu E ele falou assim Trebinho, cuida Cuida Mulher, cuida Pra mim Telmo, cuida Tu é rei sobre eles Eu não posso dormir Salmo 51 É o salmo que Davi fala Logo depois de pecar Quando ele Cai em si Da besteira que fez E ele diz assim Talvez essa seja A sua oração Essa noite Compadece-se de mim Ó Deus Segundo a tua bondade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdias Lava-me Completamente Da minha iniquidade Purifica-me Do meu pecado Pois eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente Pequei Fiz o que era mal Diante dos teus olhos De sorte que És justificado Em falares É Inculpável Em julgares Eis que eu nasci Na iniquidade E em pecado Concebi a minha mãe Eis que desejas Que a verdade Esteja no íntimo Faz-me, pois Conhecer a sabedoria No secreto Da minha alma Versículo 7 Purifica-me Como o isopo E ficarei limpo Lava-me E ficarei mais alvo Do que a neve Faz-me ouvir O júbilo De alegria Para que se alegrem Os ossos Que esmagaste Esconde O teu rosto Dos meus pecados E apaga Todas as minhas iniquidades Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito estável Não Me lances Fora da tua presença Não retire de mim O teu espírito Restitui a alegria Da tua salvação E me sustenta Com o espírito voluntário Essa oração De um homem Que tropeçou Essa noite A minha oração E o que o espírito Fala ao meu coração É que entre nós Tem muitos reis Que estão dormindo E alguns reis Que estão machucados Você não acredita mais Que você pode Estar no lugar de rei Você não acredita mais No lugar E na coroa Que Deus colocou Sobre você Você nem acredita mais Que Deus te ouve Você acha que não vale A pena mais jejuar Porque o que você fez É teoricamente Imperdoável E aparentemente Você não consegue Mais chegar a Deus Mas o Senhor Mas o Senhor está dizendo Para mim e para você As minhas misericórdias Como o salmista diz Cobrem tudo Eu perdoo Todo aquele que se aproxima De verdade Eu tenho o poder De colocar uma espada Na sua mão de novo Eu tenho o poder De sacudir a sua vida de novo Eu tenho o poder De curar você Essa noite O Espírito Santo Está falando para homens Homens de Deus Homens de Deus Você não entendeu Homens de Deus Você não é um homem do diabo Você é um homem de Deus Entenda a força Dessa palavra Homens de Deus Eu vi um testemunho Eu vi um testemunho De um homem Que estava Saindo em prostituição Com uma mulher E no testemunho Ele estava Ele parou Num motel E a A mulher A prostituta Ela desceu E ela desceu E ele não saiu do carro Ele demorou Para pegar uma coisa E ela na força Da expressão Olhou para ele E falou Bora homem de Deus Mas uma expressão Ela não quis chamar Ele de homem de Deus Ela falou Bora homem de Deus Tipo Sai do carro e vem Quando ela falou isso Dentro dele Um turbilhão veio Porque ele era Um homem de Deus Só estava fora Do seu lugar Ele nunca deixou De ser um homem de Deus Ele só estava Fora da sua posição E eu quero dizer Uma coisa para você Levanta Homem de Deus Você pode estar Fora da sua posição Mas você é um homem De Deus O Espírito Santo Já selou E chamou você Ele te deu A dádiva de ser pai Ele te deu A dádiva de ser filho Ele te deu A dádiva de nascer A dádiva de ser marido Então ele te deu Um exército Pega essa espada Levanta Homem de Deus Se posiciona Homem de Deus Entra para o lugar Que você tem que entrar O Senhor está te dando Força para isso hoje O Senhor 62 O Senhor está te dando O Senhor está te avisando O Senhor está te dando O Senhor tem que entrar